Oi amigos do canal Nós em Foz, acabamos de chegar na Nissei, estamos agora se direcionando para a famosa Arena Game. E na frente da Arena Game, o que a gente vai encontrar? Eu prometi para vocês da raridade da música, que a gente vai divulgar as controladoras de várias marcas e os equipamentos para DJ. Então vocês DJs do Brasil todo, esse vídeo vai ficar na pasta raridade da música, que se encontra na nossa playlist. Então os preços, tudo direitinho, a gente vai estar sempre acompanhando os equipamentos, todas as caixinhas de som de todas as marcas, as bombons, a gente vai estar passando tudo para vocês nessa nova etapa do nosso projeto, que é divulgar os equipamentos de som, projetores, tudo. A gente agora vai se direcionar para a área de projeção, para falar com vocês, que a gente também vai falar das ofertas da Nissei, das caixas de som e dos projetores de última geração, profissional e para casa. Então a gente vai falar com vocês de toda a linha também de audiovisual, porque a gente sabe que vocês têm esse interesse. Então, voltando para a área lá, das músicas, das pick-up, das controladoras, dos mix, a gente vai estar acompanhando tudo. Então, meus amigos DJs de todo o Brasil, podem entrar em contato com a gente, que vai ter na pasta raridade da música, o universo da música, vai se encontrar agora nessa pasta do nosso canal, dedicado a vocês que gostam de música, de equipamentos de som, seja para eventos, seja para hobby, tudo do universo dos equipamentos, a gente vai botar os preços. Agora só vou lhe pedir uma coisa, deixa o like, chama a turma da sua loja para seguir o canal, acompanha as ofertas da Nissei na página da nossa página no Instagram também, que vai ser Medicina Paraguai Oficial, Paraguai com Y, tá bom? E vocês vão me acompanhar no YouTube, porque na página Nois Infoes vai ter uma pasta dentro da nossa playlist, dedicada só a equipamentos de som e o universo da música para vocês. Então, um cheiro no coração de vocês e venham todo mundo, ó, para a Nissei, a nossa loja de referência no Paraguai, onde os melhores produtos se encontram aqui. Venha para a Nissei você também, deixando o like, compartilhando o vídeo e chamando a gente, hein? Tchau e vamos fazendo barulho pela rua. Tchau!